2022 é o ano dos PCs portáteis, e o Ambernick Win600 é o primeiro dessa nova geração de PCs portáteis mais baratos, que tem imagem de Playstation 3 rodando, eu diria que bastante bem. Hoje a gente vai ver um pouco desse Ambernick rodando Playstation 3, e comparar o preço desses PCs portáteis que devem lançar em qualquer momento no segundo semestre desse ano. Se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. O Win600 vocês já devem conhecer, eu já fiz alguns vídeos sobre ele, tô deixando um aqui no canto e vários aqui na descrição, mas essa imagem é inédita, o Ambernick postou ontem no canal de YouTube deles. Se você tiver afim, vai lá, deixa um like no comentário que eu fiz no vídeo deles, de repente comenta lá que chegou por causa desse vídeo, porque eu sou parceiro do Ambernick, ela me envia os seus consoles, ela meio que já prometeu que vai enviar esse Win600, mas que ele ainda tá em desenvolvimento, não tem como enviar ele agora porque ele não tá pronto. No vídeo de ontem eu tava comentando que eu acho que até o final do ano a gente vai tá comparando consoles rodando Playstation 3, e é exatamente o que já tá acontecendo. O valor estimado do Ambernick, o Win600, é R$350, e esse valor, ele é puramente especulativo, porque a gente tirou ele de uma informação que o youtuber TheFox postou no Twitter, falando que ele seria mais barato do que o Steam Deck. O Steam Deck, como tá por R$399, a gente simplesmente tirou ali uns R$50 e deduziu que é por aí. Mas a gente tem outras informações confirmadas, por exemplo, tem o Ayanel Air Youth, e no Indiegogo ele vai custar R$499. Então essa é a versão do Ayanel Air que vai competir com o Win600. O Ayanel Air ele tem uma série de vantagens, ele é muito bem construído, muito bonito. A tela dele é OLED, a marca Ayanel tem a meta de fazer o melhor console do mundo, mas tem outra marca que tá chegando aí na luta também, que é a AYN, a marca do Odin. Eles estão lançando agora o Loki, o sucessor do Odin, que ele vai ter alguns preços bem competitivos até pra Anbernic. Parece que o Loki Mini vai custar R$274, e provavelmente vai ser mais potente que esse da Anbernic. E eles também tem ali, olha só, um Loki com a placa R$6600U, que é uma placa melhor do que a placa da Ayanel, e esse daí vai sair por R$474, que tá mais barato do que o da Ayanel de R$499. A Ayanel deve estar se tremendo com esses preços, ainda mais porque tanto a Aya quanto a AYN só vendem por site oficial ou Indiegogo, que é um site de financiamento coletivo. A Anbernic tem uma vantagem, talvez ele seja até mais caro do que um AYN Loki, talvez ele seja até mais fraco também, mas ele vende no AliExpress. Você compra, chega de 10 a 30 dias, pode dividir em 6 vezes no cartão, a chance de pagar taxa é menor do que essa chance de pagar taxa em sites de financiamento coletivo como o Indiegogo, o Kickstarter. Então a Anbernic tem essa grande vantagem, a acessibilidade principalmente pra nós brasileiros. Mas qualidade de construção, atendimento pós-venda, tudo isso, com certeza a AYN e a Ayanel vai dar de 10 a 0. Mesmo assim, tô muito animado em ver que o Win 600 tá rodando Playstation 3 também. Obviamente não são todos os jogos, eles escolheram a dedo esse jogo, mas é um começo. Quer dizer que aqui no canal a gente vai fazer vídeos testando Playstation 3 portátil, fazendo listas de compatibilidade. Se inscreve se você quer ver esse tipo de conteúdo. Semana que vem deve ter dois unboxings de dois consoles, quero ver se vocês adivinham aqui nos comentários quais são. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e emine como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho